Hello people! Tudo bem pessoal? Mais uma aula aqui no nosso canal, a aula número 60, né? Pra quem não acompanhou, você pode ir lá na seção vídeos, vai lá na página, na seção vídeos, você clica, você tem todas as outras 59 aulas anteriores que você pode estar acompanhando aqui pelo canal. Hoje nós temos uma aula de dicas, né? Sábado de carnaval, os meus alunos não estão aqui comigo na Universidade Santa Cecília, na cidade de Santos, mas vocês aqui no canal não vão ficar sem conteúdo. E uma dúvida que o pessoal sempre me pede nos comentários é sobre will you go into, a diferença entre os dois, já que ambos indicam uma ação futura. Primeiro vamos falar da parte gramatical, de como fazer essa construção, como montar uma frase usando esses dois tipos. Nós temos a primeira frase, não sei se vocês lembram a aula número 2, quando a gente falou sobre modais, sobre os auxiliares, will, would, can, could, shall, should, may e might, tem lá essa aula inteirinha pra você acompanhar. Nós temos aqui a nossa primeira frase usando will, que é o futuro comum, né? O auxiliar will, ele transforma o verbo da frase num futuro. Não vamos falar ainda de significados, apenas de construção gramatical. Então, I will speak with her, quer dizer, eu, will, usando juntamente com o verbo to speak, quer dizer que é o verbo falar. Então, eu, no futuro, eu falarei com ela. Lembrando que quando a gente usa o auxiliar, will, would, can, could, shall, should, may, might, a gente não usa o to antes do verbo, porque a gente vai usar o to quando você tem dois verbos um do lado do outro. Como o modal auxiliar não é um verbo, né? Ele não é alterável, né? De acordo com os sujeitos. Então, o verbo que vem a seguir vai ficar sem aquele to. I will work, I will speak, I will talk, I will say, né? E assim por diante. Agora, essa frase que causa um pouco de confusão. No português, as pessoas não têm muito o hábito de conjugar verbos no futuro, né? É raro você ver as pessoas falarem, eu falarei, eu estudarei, eu irei, eu farei, eu direi, né? Eu serei, eu estarei. Não. As pessoas têm o hábito de falar como? Vou. A gente pega o verbo ir, eu vou, tu vais, ele vai e sai conjugando como se fosse o futuro, né? Eu vou comprar, eu vou estudar, eu vou falar. Tem gente que fala até eu vou ir, né? Dói até o ouvido. Então, o que acontece aqui? I am going to speak with her. Se a gente olhar pra essa frase, imediatamente você pensa o seguinte. Eu estou indo falar com ela. Você já pensa no gerúndio, né? Mas não, aqui não é um gerúndio. Como não, Kenny? Como não é um gerúndio? O verbo to be mais um verbo com ing não é gerúndio? Sim, aqui seria um gerúndio se depois do going viesse um destino. Porque a gente usa o verbo ir para ir pra algum lugar, não ir fazer algo. Então, por exemplo, se eu fosse dizer, eu estou indo para a praia, né? Eu vou pra praia, eu estou indo para a praia. Então, I am going to the beach. Aí é ir pra algum lugar, então eu estou indo. No gerúndio, nessa mesma conjugação, ir pra algum lugar. No gerúndio, eu estou indo. I am going to. Mas aqui não. O verbo to speak é um verbo. Então, você nunca está indo fazer uma ação. Não se diz isso em inglês. Então, neste caso, I am going to speak with her, eu vou traduzir como o nosso famoso eu vou falar com ela. Eu vou falar com ela. Então, esse vou que a gente usa como se fosse um futuro, né? Eu vou comprar um carro. I am going to buy a car. Eu vou morar em Londres. I am going to live in London. Eu vou estudar bastante. I am going to study a lot. Esse vou indicando um futuro que você está se programando, que você está planejando fazer, realizar, a gente usa o am going to. De vez em quando, também, esse aqui eu coloquei em verde, né? De outra cor. Porque de vez em quando, vocês irão ver essa forma também, que é um macete fonético, né? A gente falou na aula 41 a diferença de como usar o wanna e o gonna, né? Nós tivemos uma aula sobre isso. Mas de vez em quando, você vai ver essa construção, I am going to speak with her, com I'm gonna speak with her. Porque o gonna, o que é o gonna? O gonna, na realidade, ele é a junção de going mais to. Mas lembrando que essa é uma forma coloquial, tá? O pessoal que está prestando concurso, vai fazer uma prova de proficiência em inglês, na gramática inglesa, o gonna, ele é informal, ele é coloquial. Todo mundo usa, mas você não usa isso numa avaliação, numa prova, num concurso público. Lembre-se disso, você vai usar isso na conversação. Que nem a professora de português, né? Você fala tô, em vez de falar estou aqui, você fala tô aqui. Mas não foi a sua professora de português que te ensinou a falar tô, né? Você tem que falar estou. Então a mesma coisa acontece com o gonna, tá? O gonna, na realidade, ele substitui o going to. Pra não ter que ter duas palavras, né? O going mais o to. Juntam-se as duas e vira gonna. Então I'm gonna speak with her. Lembrando, então, aqui, se eu quiser falar essa conjugação nas outras pessoas, não esqueçam do verbo to be de acordo com o sujeito. I am going to. You are going to. He is going to. She is going to. It is going to. We are going to. You are going to. E they are going to. Tivemos uma aula também lá na sessão vídeos sobre gerúndios, né? Como colocar a conjugação. Porque não deixa de ser uma conjugação do gerúndio, né? O going, né? Com ing. E o verbo to be antes dele. Só que lembrando que o significado é esse. Então todo aquele vou fazer tal coisa, ela vai fazer tal coisa, você vai fazer tal coisa, em inglês a gente usa esta construção. e você sabe diferenciar do gerúndio verdadeiro para esse falso futuro, né? Esse futuro mais planejado, mais programado, porque em seguida virá um verbo e não um destino, já que o verbo to go é para usar com destino. Ah, professor, e quando é que eu uso will e quando é que eu uso going to? O going to, obviamente, é o mais usado. Por que que ele é o mais usado? Porque o going to, esse tipo de futuro, é um futuro planejado ou programado. Como assim? Eu vou falar duas frases, literalmente significando a mesma coisa, só que uma usando will e outra usando going to. Então eu falo, I will live in London someday. Eu morarei em Londres algum dia, um dia. Neste caso, eu estou desejando, né? O futuro a Deus pertence, né? E eu acredito, eu tenho fé que eu morarei em Londres um dia. Agora, se eu falar, I am going to live in London someday, eu posso até usar o someday também, não é muito usado, porque está se programando. Mas vamos supor que eu dissesse, I am going to live in London someday, eu sei que eu já estou, comecei a juntar dinheiro desde já, eu acredito nisso, eu já estou me planejando e eu vou morar lá com certeza, né? Depende apenas e unicamente de mim. Então o going to é aquele futuro que a gente usa toda hora, né? Na língua portuguesa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. É o futuro programado, planejado. Já o will é um futuro mais, não digo incerto, mas ele não é programado, é uma coisa que acontecerá no futuro por circunstâncias da vida, por circunstâncias do que vai acontecer futuramente, né? E a única vez que você usa o will imediatamente é quando você tem que tomar agora uma decisão futura que você não tinha se programado. Por exemplo, estou eu e a minha esposa voltando para casa e aí a minha esposa fala, Kenny, você esqueceu a chave de casa no escritório. Aí eu, ah, não acredito. Então não estava programado eu voltar para o escritório. Então eu vou falar para ela, ok, I will go to the office to pick up the keys, né? Ok, eu irei para o escritório pegar a chave. Quer dizer, eu não tinha planejado fazer isso, mas terei que fazê-lo. Entenderam a diferença, gente? Ok? Eu espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de curtir a nossa fanpage. A única coisa que eu peço para vocês, vai lá no Facebook, para quem tiver Facebook, Professor Kenny Oficial e quem tiver Insta também pode seguir lá no Instagram, prof.kenny. Alright? Thank you, people! Bye, bye! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.